A renovação do contrato entre o Banrisul e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul aconteceu nesta quinta-feira no Salão Nobre do Banco. Nos últimos quatro anos, a parceria permitiu a realização de quase 6 mil exames em 49 municípios gaúchos. Nos primeiros seis meses de 2011, já foram 1.700. A razão da existência do nosso banco é exatamente essa, apoiar todas as iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade gaúcha. Então, a nossa participação é justamente por essa sensibilidade, da importância desta ação preventiva na saúde pública do nosso estado. Porto Alegre é a capital que tem maior incidência de câncer de mama no país. A doença mata três mulheres por ano no estado, 10% do que é registrado no país. O câncer de mama não tem cura, mas pode ser tratado se for diagnosticado de forma precoce. É a única arma que nós temos para diminuir o número de mortes, porque não existe uma prevenção, não existe uma vacina. Agora, se nós detectarmos cedo tumores pequenos, que a mamografia faz isso muito bem, nós vamos conseguir dar mais chance de cura para essa mulher. O Mama Móvel atua com uma equipe técnica e de voluntários capacitados para orientar o público e realizar exames de prevenção à doença em municípios que não dispõem de equipamentos adequados para o diagnóstico. Nós estamos fazendo um trabalho de avaliação de todos os equipamentos de mamografia que temos hoje no estado. Nós queremos saber onde é que eles estão localizados, onde é que existem vazios, onde é que eles têm cidades ou regiões em que eles não existem, se eles estão funcionando a pleno para, identificando as dificuldades, poder solucioná-las.